O tempo volta para trás Mata as minhas esperanças, vás Vê que até o próprio sol Volta todas as de manhã Vê que até o próprio sol Volta todas as de manhã O tempo volta para trás Traz-me tudo o que eu perdi Tem pena e dá-me a vida A vida que eu já vivi O tempo volta para trás Mata as minhas esperanças, vás Vê que até o próprio sol Volta todas as de manhã Vê que até o próprio sol Volta todas as de manhã O tempo volta para trás Mata as minhas esperanças, vás Vê que até o próprio sol Volta todas as de manhã Vê que até o próprio sol Volta todas as de manhã Agora que chega ao fim Vou encará-lo serenamente Como sempre fiz em fim Olhos nos olhos E bem da frente Abaixo tudo o que fiz No decorrer da vida inteira Porém, fazê-lo tudo A minha maná irá Houve horas de alegria Também as ouve De tristeza Momentos de exipação E outros ouve De firmeza A vida Sempre levei Hora pesada Hora ligeira Mas sempre Do mesmo modo A minha maneira Se acertei Ou se errei Nunca deixei De assumir Sempre no rumo Da verdade Sem aceitar A falsidade Tudo foi feito Posso dizer A minha maneira Cheguei 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 A duvidar De tudo aquilo Que me ensinaram Perante Uma realidade Bem diferente E em terceira E em terceira Respeitei As regras éticas E estou Bem certo agora Que tudo O que eu fiz Foi a minha Foi a minha Amada Tudo foi feito Tudo foi feito Posso dizer A minha maneira He se abenço Foi a minha maneira Legenda Adriana Zanotto